Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 25 Palavras santas, poderosas, o Senhor quer falar conosco nessa noite, amém? 1 Samuel, capítulo 25, é uma leitura extensa, nós vamos ler desde o primeiro versículo Então eu peço que vocês fiquem ligadinhas e atentas, amém? Saúl morreu e todo Israel se reuniu e o pranteou e o sepultaram onde tinha vivido em Ramã Depois Davi foi para o deserto de Maom Certo homem de Maom que tinha seus bens na cidade do Carmelo era muito rico Possuía mil cabras e três mil ovelhas as quais estavam sendo tosqueadas em Carmelo Seu nome era Nabal e o nome de sua mulher era Abigail, mulher inteligente e bonita Mas seu marido descendente de Caleb era rude e mau No deserto Davi ficou sabendo que Nabal estava tosqueando as ovelhas Por isso enviou dez rapazes dizendo-lhes, levem minha mensagem a Nabal em Carmelo e cumprimentem-no em meu nome Digam-lhe longa vida para o Senhor, muita paz para o Senhor e sua família e muita prosperidade para tudo que é seu Sei que você está tosqueando suas ovelhas Quando seus pastores estavam conosco, nós não os maltratamos E durante todo o tempo em que estiveram em Carmelo, não se perdeu nada que fosse deles Pergunte a eles e eles lhe dirão Por isso, seja favorável, pois estamos vindo em época de festa Por favor, dê a nós seus servos e a seu filho Davi o que puder Os rapazes foram e deram a Nabal essa mensagem em nome de Davi E ficaram esperando Nabal respondeu então aos servos de Davi Quem é Davi? Quem é este filho de Jessé? Hoje em dia muitos servos estão fugindo de seus senhores Por que deveria eu pegar meu pão e minha água e a carne do gado que abati para os meus tosqueadores E dá-los a homens que vêm não sabe-se de onde? Então os mensageiros de Davi voltaram e lhe relataram cada uma dessas palavras Davi ordenou a seus homens Ponham suas espadas na cintura Assim eles fizeram e também Davi Cerca de quatrocentos homens acompanharam Davi Enquanto duzentos permaneceram com a bagagem Um dos servos disse a Abigail, mulher de Nabal Do deserto Davi enviou mensageiros para saudar o nosso senhor Mas ele os insultou No entanto, aqueles homens foram muito bons para conosco Não nos maltrataram e durante todo o tempo em que estivemos com eles nos campos Nada perdemos Dia e noite eles eram como um muro ao nosso redor Durante todo o tempo em que estivemos com eles cuidando de nossas ovelhas Agora leve isso em consideração e veja o que a senhora pode fazer Pois a destruição paira sobre o nosso senhor e sobre toda a sua família Ele é um homem tão mal que ninguém consegue conversar com ele Imediatamente, Abigail pegou duzentos pães Duas vasilhas de couro cheias de vinho Cinco ovelhas preparadas Cinco medidas de grãos torrados Cem bolos de uvas passas E duzentos bolos de figos prensados E os carregou em jumentos E disse a seus servos Vocês vão na frente e eu os seguirei Ela, porém, nada disse a Nabal, seu marido Enquanto ela ia montada num jumento Encoberta pela montanha Davi e seus soldados estavam descendo em sua direção E ela os encontrou Davi tinha dito De nada adiantou proteger os bens daquele homem no deserto Para que nada se perdesse Ele me pagou o bem com o mal Que Deus castigue Davi e o faça com muita severidade Caso até de manhã eu deixe vivo um só do sexo masculino De todos os que pertencem a Nabal Quando Abigail viu Davi Desceu depressa do jumento E prostrou-se perante Davi Com o rosto em terra Ela caiu aos seus pés e disse Meu senhor A culpa é toda minha Por favor Permite que tua serva Te fale Ouve o que ela tem a dizer Meu senhor Não dê atenção àquele homem mau Nabal Ele é insensato Conforme o significado do seu nome E a insensatez o acompanha Contudo eu, tua serva Não vi os rapazes que meu senhor enviou Agora meu senhor Juro pelo nome do senhor E por tua vida Que foi o senhor Que te impediu de derramar sangue E de te vingares com tuas próprias mãos Que teus inimigos E todos os que pretendem fazer-te mal Sejam castigados como Nabal E que este presente Que essa tua serva Trouxe ao meu senhor Seja dado aos homens que te seguem Esquece Eu te suplico A ofensa de tua serva Pois o senhor certamente Fará um reino duradouro para ti Que travas os combates do senhor E em toda a tua vida Nenhuma culpa se acha em ti Mesmo que alguém te persiga Para tirar-te a vida A vida de teu senhor Estará firmemente Segura Como a dos que estão protegidos Pelo senhor O teu Deus Mas a vida de teus inimigos Será atirada para longe Como uma tiradeira E aí Abigail Continua abençoando E liberando palavras de benção De prosperidade Para com Davi E no verso 32 Abigail Então escuta a resposta Davi disse a Abigail Bendito seja o senhor O Deus de Israel Que hoje a enviou ao meu encontro Seja você abençoada Pelo seu bom senso E por evitar Que eu hoje Derrame sangue E me vingue Com minhas próprias mãos De outro modo Juro pelo nome do senhor O Deus de Israel Que evitou Que eu lhe fizesse mal Que se você Não tivesse vindo depressa Encontrar-me Nenhum só Do sexo masculino Pertencente a Nabal Teria sido deixado vivo Ao romper do dia Então Davi aceitou O que Abigail Lhe tinha trazido E disse Vá para sua casa Em paz Ouvi o que você disse E atenderei O seu pedido Vamos até aí Abigail A Bíblia descreve Como uma mulher Bela Uma mulher Bela E sábia É assim que a Bíblia Descreve Mas eu enxergo Outras Outras Atribuições Outras virtudes Em Abigail Nabal era um homem Tolo Como seu próprio nome O significado Do nome Nabal É insensato Não se sabe Se ele recebeu Esse nome dado pelo pai Ou se a história De insensatez de Nabal Conferiu a ele Esse nome Como tantas pessoas A gente conhece Pelo apelido A gente não sabe dizer Se Nabal recebeu Esse nome dos próprios pais Ou se a própria vida De Nabal Deu-lhe esse nome Insensato E o significado De Abigail É Meu pai Está feliz Que contraste Meu pai Está feliz É casada Com o insensato E aí a gente se pergunta Que doida Por que que Abigail Casou com o Nabal Já que ele era Esse homem Tolo Tosco Que ninguém conseguia Falar com ele Que ninguém conseguia Convencer Um homem obstinado Um homem cabeça dura Um homem grosseiro Como que Abigail Foi se casar com esse cara Na verdade A gente pode pensar Gente Que naquele período Tinha muito casamento Arranjado A mulher não tinha Muita opção De escolha não Então foi essa parte Que sobrou Para Abigail A gente não sabe A Bíblia não fala Mas talvez os pais De Abigail Querendo assegurar O seu futuro Deram a mão Da filha em casamento Para um homem próspero Rico Bem sucedido E a gente vê claramente Aqui Que os bens de Nabal Não podiam trazer Vida e saúde Para Abigail Por muitos dias Se ela não tivesse Sabedoria Todo bem Que ela Todos os bens Que ela tinha Ela era uma mulher rica Era uma mulher linda Aí você pensa Tem tudo Era rica e linda Tem tudo É isso que a nossa sociedade Hoje acredita Não é? E nós mulheres Como nós gastamos tempo Para a gente parecer Mais bonita Mais jovem E a gente se esmera Nessa missão Não é verdade? A Bíblia fala Que ela já era bonita Mas no entanto Não foi essa qualidade Que salvou a vida De toda a casa De Abigail Eu queria caminhar com vocês Sobre as virtudes Outras virtudes De Abigail Pelo texto que a gente leu Abigail tinha Três características Que eu queria destacar Hoje com vocês Descrição Coragem E fé Abigail Era uma mulher discreta Era uma mulher corajosa E era uma mulher de fé E o que me chama a atenção Nessa bela mulher E o que tornou Abigail Importante E o que tornou relevante A entrada de Abigail Nesse livro maravilhoso Não foi a beleza De Abigail Aqui é só um detalhe Ela ser bonita Mas a atitude de Abigail Mudou a sorte Da casa De Abigail O que que Abigail fez? Abigail escutou O relato Do seu empregado Ok? O moço Viu A resposta Que Nabal Deu para os jovens De Davi E já fez a leitura Do que iria acontecer Então ele foi Até Abigail Por que? Porque pela própria casa Pelos empregados da casa Abigail era reconhecida Como uma mulher Que tinha Sabedoria Será que é assim Que nós somos conhecidas? Será que é assim Que a nossa parentela O pessoal no nosso trabalho O pessoal na nossa igreja Nos nossos ciclos De relacionamento Na universidade Será que é É por isso que nós somos conhecidas? Por sermos mulheres Sábias Discretas Corajosas Mulheres de fé Ou será que nós somos Como tantas outras mulheres Que querem chamar atenção Pelo cabelo Pelo corpo Pelas roupas Que usamos Em que é que você investe Mais tempo Na sua aparência Ou na transformação Do seu interior Mulheres Eu acho interessante Quando a Márcia A Márcia fez aqui O levantamento Da oferta E ela falou assim Então agora chegou a hora De nós ministrarmos Darmos o nosso melhor Para Deus Amém? Amém 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 Aí ela teve que Pôr a mão na cintura Hein gente? Mas se ela tivesse Falado assim Quem é que quer Uma transformação Total Radical Banho de loja Ia levantar Um brado De adoração É ou não é? A gente investe Cem reais No mínimo Num par de sapato Mas ninguém dá Cem reais de oferta Se você tem Cem reais na bolsa E vê o sapato Dos sonhos Na vitrine Ai Cem reais só É meu Agora na hora Que abre a carteira Deixa eu ver Quantas notinhas De dois eu tenho Nota de cinco Ai não tenho trocado Senhor Tá valendo Viu? Obrigada Isso gente Mostra O que que tem Mais peso No nosso coração E quando você vai ver Esse sapato Que te enlouqueceu Na vitrine Tem mais cinquenta Pares em casa Mas a sua oferta Pode mudar A vida de uma pessoa De uma criança De um idoso Pode ser a resposta Pode ser a única Refeição que alguém Vai fazer Ai eu olho Para Abigail E Abigail Conhecida Pela sua casa Pelos seus empregados Como uma mulher Sábia Foi a resposta Vamos lá na Dona Abigail Vamos lá na Dona Abigail Porque senão nós estamos lascados E foram na Abigail Ele relatou tudo para ela E Abigail ouviu E decidiu Fazer O que era Certo Fazer o certo Nem sempre é fácil A Márcia citou bem também O momento que nós estamos vivendo Político E é muito fácil A gente se indignar Com os resultados Das eleições E nós apontarmos O nosso dedo E falar Fulano é corrupto Ciclano é corrupto E tem que ser preso Tem que morrer Nós somos corruptos A Bíblia diz Que o nosso coração É enganoso E desesperadamente corrupto Enquanto a corrupção Em nós Não for lavada E transformada Pelo sangue E o caráter De Jesus Sendo forjado Em nós Lá em cima Não muda Se a raiz Não muda Quem vai transformar Essa nação É a igreja Uma igreja Transformada Uma igreja curada Uma igreja De caráter Uma igreja Com princípios Uma igreja Que não se corrompe Congresso de mulher É o sacrifício A Ana pede Helena vai lá Falar para o povo Não guardar lugar O que é guardar lugar? É você falar para aquela mulher Que levantou cedo Tomou banho mais cedo Às vezes deixou de fazer a maquiagem Para estar aqui mais cedo Você vem e põe a bolsa Para a sua amiga Que está dormindo ainda no hotel E você fala A minha amiga é mais importante Do que você querida Eu quero proteger os meus A minha caravana A minha amiga E você que chegou cedo Que chegue para trás Quando você marca lugar Você está pensando Só no seu benefício Isso é corrupção Quando você compra CD e DVD pirata Você está pensando No seu benefício Ah Helena Mas eu comprei a bolsa fake Porque eu sou pobre Então se basta ser pobre Não seja indigna A quem a gente quer enganar Comprando produto falso Não, mas eu não tenho dinheiro Você não tem dinheiro Minha querida Vai lá na loja Renner Vai lá na Riachuelo Não é massa? Outro dia a pessoa encontrou com a gente Na Riachuelo Vocês compram na Riachuelo? É claro que a gente compra na Riachuelo Que história é essa? A gente compra onde o bolso cabe Eu sou mulher de professor de matemática Muito feliz e satisfeito Então eu vivo de acordo com aquilo que eu tenho Eu vivo de acordo com aquilo que Deus me dá E não pensar Não, eu vou pôr aquela bolsa fake Mas é igualzinho a original Ninguém vai falar que não é original Aí pega a bolsa falsa Que está roubando do produtor original Você rouba o trabalho do designer Você rouba o talento do designer E aí os impostos É réplica Não, mas é igualzinha Você jura que é de verdade Depois pega o ônibus Você quer enganar quem? Usa uma bolsa bonita Que é a sua cara O seu estilo E cabe no seu bolso Viva com dignidade Faça o que é certo Ah, mas ó DVD, CD Pessoal que faz DVD e CD Tá rico Quem te falou? Quem te falou? Gente, na época que eu era do diante do trono Nós sustentávamos missões Sustentamos missões durante muitos anos Tínhamos trabalho voluntário Ninguém no grupo tinha salário Ninguém no grupo trabalhava por dinheiro Todos éramos voluntários O material que a gente vendia Era pra próxima produção Do próximo ano E pra sustentar as meninas na Índia Pra ter um trabalho com crianças Em situação de risco aqui em Belo Horizonte Mas por que você não fala? Porque a Bíblia fala O que sua mão direita faz Que a esquerda esqueça Só que a gente tem que trazer Umas coisas à luz Pra você acordar pra vida Minha querida Fazer o que é certo Às vezes vai te exigir sacrifício Mas sempre vai ser melhor É o melhor de Deus pra nós A obediência Vendíamos os CDs e DVDs Ninguém ganhava nada Durante muitos anos A Ana abriu mão dos direitos autorais dela Pra tornar os projetos possíveis Muito dinheiro era gasto Em cada DVD Em cada CD Em cada projeto infantil Porque a gente sempre encarou Não como um show Mas como uma semente Que ia entrar numa casa de uma família Que nunca entraria numa igreja Ia resgatar uma família inteira E era isso que acontecia E é isso que continua acontecendo até hoje Os nossos ajuntamentos eram entrada franca Ninguém pagava a conta Mas alguém pagava Alguém pagava o som Alguém pagava a luz Alguém pagava o transporte De todo mundo Sabe quem? Quem comprava o CD E o DVD original Quem investiu nessa obra Agora e quantos investiram na pirataria? O mercado quebrou O Diante do Trono tinha três filiais Dava emprego pra muitos pais de família Porque na nossa empresa Nós pagávamos todos os impostos Nunca fomos isentos de impostos Todos os direitos trabalhistas Dos funcionários das empresas Diante do trono Eram assegurados Décimo terceiro salário Tudo direitinho Tudo bonitinho Porque a gente fazia o certo Era fácil fazer o certo? Não, não era fácil Mas era necessário fazer o certo Todos os empregados Somente aqueles que cantavam Dançavam E tocavam Eram voluntários Três filiais O Diante do Trono chegou a ter Em São Paulo, Rio de Janeiro E Brasília Fora a sede Dezenas e dezenas de emprego Pais de família O mercado quebrou O mercado fonográfico quebrou Por quê? Por causa da pirataria Eu vou pensar em mim Eu vou fazer cópia E distribuir pra todo mundo Eu não vou comprar coisa original Não, porque é muito caro Enquanto nós pensarmos Apenas em nós mesmos E nos nossos próprios interesses Alguém vai pagar por isso Um pai de família Vai perder o emprego Pirataria é crime O mesmo dinheiro Que circula na pirataria Circula no tráfico de drogas Mas a gente não A gente só quer se dar bem Então a gente compra pirata CD pirata DVD pirata Bolsa pirata Meu Deus Óculos Lá nos Estados Unidos Num shopping Eu comprei um Uma cópia de um Dodicabana As pessoas falaram Não, não É legal É legal Helena É porque é um quiosque Que é permitido fazer as cópias Da coleção passada Eu acreditei no engodo Só porque é fake americano Pode Não, não pode Desfiz do óculos A gente tem que ter coragem Para fazer o que é certo Declarar os impostos Quando a gente chega na alfândega Viajou para fora do país Declara Ah, mas o imposto é injusto Mas o seu Deus é justo Nada te faltará Declara Uma vez eu desci do avião E tinha que declarar um iPhone Que eu trouxe para uma amiga Passei na receita Declarei o iPhone O moço falou assim Não tem mais nada na sua mala Não, nenhum outro eletrônico Só isso? Só isso, sim senhor Aí o negócio começou a pitar lá Aí os caras olharam para mim Sua caloteira Te pegamos Aí eu estava tranquila Falei assim Está pitando Não sei por que não Aí o cara falou assim Está aqui, ó Está aqui Está do lado de cá Nesse canto embaixo E já olhando para mim Com aquela cara assim Te pegamos Não tem nada melhor Do que você andar na luz Nada melhor Aí abriram a mala Quando abriram a mala O que era a coisa que apitou? Não sei por que A Bíblia Mas eu fiquei tão feliz De eles descobrirem a minha Bíblia Abriram a mala É, não tem nada não É a Bíblia É um livro A capa da minha Bíblia é verde E a Bíblia A Bíblia Sagrada Estava apagada É um livro Aí abriu a Bíblia Aí ele falou Ah É a Bíblia Eu é É a Bíblia Você é evangélica, né? Sou Eu sou evangélica Que delícia Que delícia Poder falar Satanás Você não tem nada comigo Eu não tenho nada com você Você está entendendo? Testemunho Agora imagina se junto com a Bíblia Também tivesse um laptop lá escondido A vergonha que a gente passa Está na hora da igreja do Senhor escolher fazer o que é certo Abigail corria um risco Ela podia ser morta Davi estava irado Ele estava vindo contra a casa de Nabal Com ira Porque ele havia sido injustiçado Os pastores de Nabal caminharam perto de Davi Era um lugar hostil Perto do deserto de Paran Era um lugar hostil Davi e seus homens ajudaram a guardar O próprio empregado de Abigail falou com ela Eles foram como um muro ao nosso redor Gente, esses caras moravam no deserto No deserto não se acha comida fácil Eles podiam passar a mão em umas ovelhas De Nabal E fazer um churrasco E falar, não Sumiu a ovelha Deve ter caído num desfiladeiro Não Eles escolheram fazer o que é certo E Nabal pagou o bem deles com o mal Sempre vai ter alguém para fazer uma falcatrua Que não seja você E aí Abigail falou Não, o que é certo fazer? O que é certo fazer? Tomar a afronta do meu marido E ir lá consertar as coisas A Abigail decidiu fazer o que é certo Isso podia ter custado a vida dela Mas ela escolheu fazer o que é certo E eu quero te perguntar, mulher Você está escolhendo fazer o que é certo? Você está andando na luz, mulher? Ou você está catando dinheiro do seu marido? Não, Helena O que é dele é meu O que é meu é dele Só estou economizando Para as férias Ele fala, meu bem Não pode usar o cartão Esse mês A gente está estourado Está bom? Está bom, querido Mal sabia ele que você já foi lá e estourou o resto Mente para o marido Guarda lugar Prova na cola Só nega imposto Cola na prova Falei Prova na cola Vocês entenderam, né? Cola na prova, né? As universitárias O bem, faz um trabalho para mim Que eu não estou tendo tempo Ganha os pontos As custas do trabalho da colega E depois isso não é corrupção, não Aí, aí fala mal dos políticos Fulano ganhou Corrupto O povo é corrupto A raiz é corrupta A nossa história é corrupta A nossa Gente, os nossos antecedentes São corruptos A gente vem Não é todo D. João César Vem parar por aqui, gente Estudou a história do Brasil? Deu o rolé no Napoleão Vou para o Brasil E isso está entranhado em nós Mas o sangue de Jesus Interferiu na história E tem que mudar a sua, minha querida Enquanto nós quisermos tirar vantagem Em cima do outro Nós estamos fora do padrão de Deus Para nós Helena, mas eu vou ficar no prejuízo? Se for preciso, fique Porque Jesus ficou no prejuízo Por sua causa Ele levou a cruz no seu lugar Ele não abriu a sua boca Ele fez o que era certo O que era justo Até o fim E nós somos chamadas E convocadas Principalmente nesse tempo no Brasil A nos levantarmos Como referenciais de mulheres Que escolhem fazer o que é certo Ah, mas vai me custar, hein? É, vai te custar Porque nada que realmente vale a pena Vem de mão beijada Quem quiser Vira após mim Negue-se a si mesmo Quem quiser Me seguir Tome a sua cruz Dia após dia Dia após dia Negue-se a si mesmo Dia após dia Tome a sua cruz Quem quiser Vira após mim Negue-se a si mesmo A sua cruz A sua cruz não é a sua sogra A sua cruz não é o seu filho adolescente Que está te apurrinhando a cabeça A sua cruz não é o seu marido Com temperamento difícil A sua cruz não é a sua vizinha Que escuta funk o dia inteiro Cruz Como diz o pastor Márcio Cruz É quando a vontade de Deus Vertical Absoluta Plena Poderosa E verdadeira Atravessa a sua vontade Isso é cruz Morre para você mesmo Morre para os interesses particulares Pensa no coletivo Pensa no outro Faça pelo outro Se entregue pelo outro Seda a vez Seja gentil Vença a corrupção Que está dentro de você Essa semana eu repostei Um post no Instagram do meu amigo Eu não estou de luto Pelas eleições Eu luto Eu luto contra a corrupção Que começa em mim E eu espero que você lute Contra a corrupção Que está em você Segunda coisa Além de Abigail decidir Que fazer o que é certo E justo Ela foi discreta O texto diz Que ela não falou nada Para Nabal Nada Ela foi fazer O que tinha que fazer E não ficou conversando Fiado Sabe aquela história Eu vou lá né Fulano Resolver a parada Né Seu banana Olha aí Olha aí Nabal O que você fez Foi isso que ela fez aqui Ô cabeção Você viu o que você fez Agora o Davi Está vindo aí Tocou o terror em nós Vai lá resolver agora Vai valente Vai Você não é homem não Fracote Gente tem muita mulher Que faz isso E pasme Muita mulher crente Que faz isso Olha Em provérbios Fala assim Tem um versículo Que eu amo Como joia Em focinho de porco Assim é a mulher Bela Sem descrição Só eu que falo não gente É a Bíblia É a pura verdade Como joia Num focinho de porco É uma coisa descontextualizada Você está lá linda Toda pingando no chique Todo mundo te acha linda Elegante E magra Você chega em casa A jararaca que tem em você Vem O marido pede Ô querida Fecha Frita um ovo pra mim Frita ovo o que meu filho Vai falar Vai você Você tem mal não Ô meu bem Tem janta Aí tem Vai no microondas Esquenta Folgado Limpa o pé aí Limpa o pé aí Que eu passei o dia inteiro Encerrando essa casa É uma lady Só que não A gente é mulher Eu sei que é o que eu estou falando Eu tenho muitas palavras a mais Pra falar Use-as com sabedoria A gente põe tudo a perder Pela palavra da nossa boca A gente fofoca pra amiga Conta a vida pra amiga Cada conversa fiada Que a gente fica sabendo Que está correndo dentro da igreja Inacreditável Você pensa Não, esse povo não é crente não É Diz que é Só que no dia que Jesus for fazer a separação do joio e do trigo Você tem certeza que você é trigo? Porque joio é igualzinho, gente Joio é igualzinho trigo Se a gente for tentar colher Embaralha tudo lá E ó, você pega o joio pro trigo Trigo pro joio Quem faz essa separação é Deus Às vezes você jura que é trigo É um joião Conversa o que não tem que conversar Conta o que não tem que contar Revela o segredo do outro Revela a vulnerabilidade do outro Cada absurdo que a gente escuta falar Fala das suas intimidades sexuais pra meio mundo Deixa de ser indiscreta Conta coisas da sua casa Pra quem você mal conhece Deixa de ser indiscreta Essa era uma das virtudes de Abigail Ela foi fazer o que era certo Caladinha Porque talvez se ela falasse Nabal ia falar Não vai não Não precisa de mulher pra me defender não Fica quieta aí Deixa da vida em quente Que eu tô fervendo Não é assim que os valentão falam Ela sabia do temperamento difícil do seu marido Que ele era um homem sano, insensato E ela falou Eu vou fazer o que é certo E eu vou agir com sabedoria Teve uma vez que eu me envolvi Numa batida de trânsito Tava com um amigo meu Samuel Mishraí E o carro dele bateu no outro carro Aí ele chamou um dos irmãos dele Pra vir ajudar E o cara tava querendo pegar o Samuel O cara era um delegado E tava com raiva E queria bater no Samuel Tava nem Aí o Samuel pega e conversando com o irmão dele Vem cá me ajudar Vem cá me quebra o galo aqui Que o carro bateu aqui O cara fala que eu que sou culpado Mas eu acho que ele que é o culpado Vem cá me dar uma força E eu vendo a história de fora Aí vem a mulher do cara Ela ouviu o que o Samuel falava lá com o irmão dele Aí o irmão dele chegou Os dois conversando Ela ia lá, ouvia Chegava o marido dela Eles tão falando ali Aí o cara Que é que vocês falaram Aí os homens começaram a bater boca Gente O irmão do Samuel E o moço Os homens Tudo com os nervos A flor da pele E a mulher lá Aí teve uma hora que eu não aguentei Fica Cala a boca Minha filha Você quer o que Que um dá um tiro na cara do outro Cala a boca Cala a boca mulher Ela olhou pra mim tipo assim Aí o irmão do Samuel Olhou pra mim e falou assim Helena, casca grossa Naquela hora eu tinha que ser casca grossa Antes que um matasse o outro Daí a pouca mulher saiu da parada O marido É, o marido dela É, cala a boca Vai lá Aí ela foi Foi pra lá Parou de julgar Um contra o outro, né Beleza A coisa começou a acalmar A coisa começou a acalmar Aí eles viram que cada um Teve a sua parcela de culpa Não eu assumo a parte Você assume a sua Olha o que coisa bonita Maravilha Quando descobriram que não Você é crente Eu também sou crente Queima Jesus Carboniza, Senhor Descrição Gente Eu tô falando isso Porque eu já meti os pés Pelas mãos Muitas vezes Com meu muito falar Eu já passei por esse caminho Deixa eu te falar, mulher Até o tolo É tido por sábio Quando se cala Use as suas palavras Com sabedoria Palavra Quem tem esse dom Dado por Deus O único ser vivo Que tem o dom da palavra É o ser humano E o papagaio? O papagaio imita Não raciocina Repete Tem os macacos falando Até a mula vai falar Se precisar Se você falar muita besteira Deus levanta os macacos Pra pregar o evangelho Mas O que eu tô querendo dizer Palavra tem poder Criador Cria vida E cria morte Deus criou tudo Pela palavra Haja, haja, haja Haja, haja É bom, é bom, é bom É bom E o único ser A quem ele deu esse dom Foi ao ser humano Aí a gente usa Para matar A gente usa Para abortar Os sonhos de Deus Meu Deus Sabe aquela história Gente É nas coisas simples Sua amiga Cortou o cabelo aqui Quando ela tinha o cabelo aqui Você nunca falou nada Mas quando ela corta o cabelo aqui Você fala Ai menina Por que você cortou o cabelo? Não ficou bom Ele era tão lindo Por que você não falou que ele era tão lindo Quando ele era lindo? Aí a mulher que já está lá Em crise Com o cabelo Meu mundo caiu Fica deprimida Os filhos Meu Deus Como a gente profetiza Ô menino danado Ô menino insensato Ô menino chato Ô menino chorão Você vai colocando os rótulos nele Os rótulos Chorão Chato E ele cresce acreditando Que ele é aquilo tudo Porque a boca da mãe Que era pra gerar vida Gera morte O marido Gente Homens precisam de encorajamento Homens precisam de se sentir valorosos Importantes Aí o cara chega E você destrói ele Chegou o dia do contra-cheque Isso Não aguento isso Você tem que fazer alguma coisa Meu filho Não dá pra trabalhar Pra ganhar isso O marido da fulana Como joia de ouro Em focinho de porco Pra amiga Pra si mesmo O patrão Recebeu o seu salário Ô meu Deus Ô miséria Ô miséria de salário Profetiza Miséria de salário Ô vida ruim Profetiza Ô vida ruim Ai eu tô uma baleia Profetiza Tô uma baleia A gente sabota A si mesmo E todo mundo ao redor Agora uma mulher sábia Você já viram? Uma mulher sábia Quando ela abre a boca É como um bálsamo Todo mundo é abençoado Todo mundo é encorajado Todo mundo é edificado Todo mundo é construído Sobe o moral de todo mundo O homem Casado com a mulher Sábia É aquele homem bem resolvido Ele é bem resolvido Porque ele sabe Que ele é o cara Sabe por quê? Porque quem conta isso pra ele É a mulher dele Meu Deus Fale o que edifica Vira pra minha irmã Que tá do seu lado Fale o que edifica Seja discreta E o terceiro ponto Na minha outra tradução da Bíblia Fala que Abigail Desceu do jumento E colocou o seu rosto Em terra Foi isso que ela fez A humildade precede a honra E a arrogância ruína A gente não quer se humilhar Principalmente nos nossos dias Do século XXI A gente não quer ficar por baixo A gente quer ter a última palavra A gente quer ter a roupa Mais bonita da festa A gente não quer repetir roupa Em casamento Porque todo mundo vai estar lá Quem tava no casamento do ciclano Um mês atrás Vai estar lá de novo Nesse casamento Vai todo mundo me ver Com o mesmo vestido Você tá endividada minha filha Vai com o mesmo vestido Para de impor Para o seu marido Uma aflição Para posar de boazinha Para outra Para não ficar humilhada Gente, a gente tem que ser mais parecido Com Jesus O que falta no cristianismo Do século XXI É cheiro de Cristo A gente tem cheiro de mundo A gente se parece com o mundo O apóstolo Paulo falou lá em Romanos Não entrem na forma de pensamento desse século Mas transformem-se pela renovação do vosso entendimento Para que vocês experimentem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para vocês Tem uma condição Você quer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Deixa eu ver Eu quero Eu quero Mas tem uma condição Não pensem como este século pensa Não ajam como este século age Não entrem na mesma forma de pensamento E na mesma forma que este século é conformado Não vos conformeis com este século Não vou conformar, gente Não me conformo Estou indignada Não O contexto aí é Não entrem na forma Não sejam forjados por esse século A gente fica atento à moda A gente usa o que está na moda Não tem nada de errado com isso O problema, volto a dizer Não é o aparente Mas é o aparente se tornar mais forte do que o interior A gente capricha no lado de fora e o lado de dentro está em cá É o aparente É o que Jesus chamou de sepulcro caiado Sabe o que é sepulcro caiado, né? Branquinho por fora e por dentro um corpo em decomposição Abigail se humilhou Ela escolheu fazer o que era certo Ela conversou o que devia conversar Com quem ela devia conversar E ela não temeu se humilhar Para que o favor viesse sobre a sua casa Sobre a sua família Gente, quando Jesus falou Que quem se humilhasse era exaltado Quando Deus falou que quem se humilhasse era exaltado Ele estava falando sério Quando a gente lê Filipenses 2 A maneira que Jesus veio ao mundo Ele se esvaziou Assumindo a forma de servo Mas a gente não quer ser servo Todo mundo quer ser líder A gente não quer servir A gente quer mandar A gente não quer ficar nos bastidores A gente quer ficar com o microfone na mão A gente não quer ser um anônimo A gente quer ser um pop gospel Quem achar A sua vida A perderá Quem perder Sua vida Por amor de mim A encontrará Vocês entendem o que isso quer dizer? A gente romantiza esse versículo E pensa assim Não, vai entrar um cara aqui Com uma bazuca E vai falar Morra agora Senão você vai morrer Nega Jesus Aí você fala Não, nego Jesus Papapapapá Quando Jesus falou Negue-se a si mesmo Quem achar a sua vida Perderá Mas quem perder Por amor de mim A encontrará Era isso que ele estava querendo dizer Quando parece que você está perdendo Aí é que você está ganhando Quando parecia que Jesus Estava sendo derrotado Ele estava triunfando Sobre todo o principado E potestade Perca a briga Ande a segunda milha Dê a túnica e também a capa Foi você que viveu esse contexto Não é, Robertinha? Robertinha foi literal Não é, Robertinha? Dê a túnica e também a capa O assaltante vem e fede Dá o seu celular Eu já falei para os meninos Você tem que ter Mais ou menos Esse negócio de Dê a túnica e a capa Significa assim O assaltante vem e fala Me dá o seu celular Você dá o celular Você quer o tênis também? É a túnica e a capa Entendeu? Foi isso, Robertinha Só que com a Robertinha Foi diferente Ela não tinha o celular Ela ofereceu do Jarley Não foi? Os dois estavam em uma praça Lá no Rio de Janeiro E veio o assaltante Passa o celular A Robertinha Moço, moço Eu não tenho Mas o Jarley tem Foi isso, Robertinha? Só Jesus na causa Mas amém, Robertinha Amém O Jarley entregou, né? Amém E o senhor já deu para ele Infinitamente mais Mas a gente está rindo aqui, gente Mas é fato Quando parece que a gente está perdendo Deus está sendo glorificado Quando você fecha a sua boca Na hora de uma discussão Deus está sendo glorificado Às vezes você pensa assim Vamos marchar Pega aí O escudo da fé A espalha do Espírito Vamos Recua, Satanás E o bicho fica rindo Você jura? Que você pisa na minha cabeça? Pisa na cabeça do inimigo E declara, né? Só mais que ver Isso é fácil da gente fazer Você pisa na cabeça do inimigo Quando você age exatamente Como Jesus agiria Quando você sai da frente E a natureza de Jesus Se derrama em você Isso é cristianismo Eu não sei o que vocês estão vivendo, gente Se vocês estão vivendo uma religião Ou se vocês estão vivendo um relacionamento Com Jesus Cristo O que eu posso te dizer é o seguinte Tudo que a gente tenta pelo nosso esforço Dura um mês e acaba Dura um mês e passa Durante anos da minha vida Eu tentava vencer a inveja Na minha vontade Não consegui nada Vira e mexe Estava caindo na inveja de novo Até o dia que eu falei Como o Bigail Senhor Tem misericórdia de mim Senhor Tem misericórdia de mim Que seja minha afronta Eu sou culpada O Senhor se inclinou para mim E falou Anda comigo Porque quando você andar comigo Eu vou te transformar Essa obra Eu faço em você Se renda Se entregue Desista E deixe eu ser Tudo em você A Bigail se rendeu Tomou a afronta Que era do seu marido Colocou o rosto em terra E falou Senhor Senhor Perdoa a minha afronta A gente fica jogando a culpa para o outro Foi fulano Foi fulano Foi fulano Fui eu não Perdoa a minha afronta A gente sempre tem o dedo em risco Para apontar o pecado do outro Ah porque fulano né É a dútera Fulano Você sabe né Hum Ó A outra Você sabe Fofoqueza Como se você não tivesse a sua área de vulnerabilidade Isso é religiosidade farisaica A medida que a gente anda com Jesus O que se alarga em você é amor O que se aprofunda em você é amor O que vai sendo aperfeiçoado em você De fé em fé De glória em glória É amor O Senhor convida Vinde a mim Todos vós Que estáis cansados E sobrecarregados E eu vos aliviarei Tomai sobre vós o meu jugo Porque o meu fardo é leve E aprendei de mim Que sou E E achareis Aprenda de mim Que sou manso e humilde E achareis Descanso Porque Abigail Foi mansa e humilde Ela venceu Um exército Quatrocentos homens furiosos Paralisados Diante da mulher bonita Curvada aos pés de Davi Ela livrou A casa dela Mas ela também livrou O próprio Davi Ele ainda não tinha Subido ao trono Ele já tinha sido ungido rei Mas ainda não reinava Sobre Israel Fugia de Saul Que o perseguia Por inveja Que agravo Esse homem teria Nas suas mãos Subir ao trono Já com uma morte Nas suas mãos A morte de Nabal Não pelo Senhor Mas pela sua Própria ira Deus mudou A sorte Da casa De Abigail Deus mudou A sorte Do próprio Davi Porque uma mulher Escolheu Se humilhar Feche os seus olhos É muito fácil A gente frequentar Uma igreja É muito fácil A gente dizer Que é crente A gente se adapta Ao grupo social A gente se adapta Aos códigos Desse grupo Não porque o Espírito Santo Trabalhou Mas porque você observa E se adequa E se adapta Mas o coração Continua arrogante Invejoso As palavras Continuam amargas Destilando veneno E maldição Envolvidas em confusões Em brigas Em fofocas Em diz que me disse Todo mundo posta A sua opinião No Facebook Escondidos pela internet Mostram realmente Quem são Violentos Agressivos Incompassivos Arrogantes Presunçosos Julgadores E dizem Eu sou evangélico Nós não estamos precisando De mais evangélicos No Brasil Nós estamos precisando De cristãos Genuínos Se levantando Na nossa nação Gente disposta A fazer O que é certo Custe o que custar Custou para Jesus Fazer o que era certo Mas ele fez Até o fim Ele também Se humilhou Ele também Se esvaziou Não somos dignos De sermos chamados Cristãos Se também não Estivermos dispostos A nos esvaziar Dos nossos conceitos E preconceitos Se não estivermos Dispostas A nos humilhar A pedir perdão A caminhar A segunda milha A dar a túnica E a capa Isso não é cristianismo O Senhor nos chama Para a vida Mulheres Para a vida Vida abundante Vida de verdade Vida caminhando Com Jesus A vida dele Nos enchendo Nos lavando Nos consertando Todo dia As mãos do oleiro Deixando As digitais Em nós Eu quero Ter as digitais Do oleiro Em mim Eu não me conformo De ser só Uma frequentadora De igreja Frequentar a igreja Pregar o evangelho Com o microfone Na mão Cantar Onde quer que seja Isso tem que ser A consequência De Jesus Se derramando Em mim Porque senão Eu sou só Joio Deus inclinou O coração Para Abigail E mudou A sorte Dela E é isso Que Deus Faz com os seus Vai te custar Muita coisa Fazer o que é certo O que é realmente Certo Vai te custar Você vai perder Um tanto de coisa Mas é neste perder Que você ganha É nesse renunciar A você mesmo Que o nome do Senhor É exaltado Você ganha autoridade Não é marchando Nos cultos E de acordo Com a música Você ganha autoridade Deixando Deus Reinar Em você Através das suas atitudes Através das suas escolhas Através das coisas Do dia a dia Deus é Deus De dia a dia Deus não é Deus De domingo Deus não é Deus Da última quarta-feira Do mês Ele quer ser seu Deus 24 horas por dia Sete dias por semana Helena Mas minha vida Está um caos Então chama Jesus Para entrar no bar Às vezes Nada vai mudar De imediato Mas o seu olhar Vai A sua perspectiva Vai Não tem como Gente A gente caminhar Com esse Jesus E permanecer A mesma pessoa Não tem como Se você está A mesma pessoa Que você era Dez anos atrás Desde que você Entregou sua vida Para Jesus Eu quero te dizer Nessa noite Você colocou Jesus No banco de trás Da sua vida Dá o volante Para Ele A gente vai transformar Essa nação Deixando Jesus Reinar em nós Quando Jesus Reinar em nós Nós vamos escolher Fazer o que é certo Nós vamos conversar O que se deve Conversar Ou teclar O que se deve Teclar E nós não vamos ter medo De nos humilhar Porque essa é a vocação Do cristão O mestre O mestre se esvaziou E se humilhou Como eu posso dizer Que sou seguidora De Jesus Se eu não estiver Disposta A percorrer O caminho Da humilhação Perder Para ganhar Eu não sei Que tipo de fé Você está vivendo Mulher Eu não sei Que tipo de circunstância Você está vivendo Mas eu já aceitei Jesus Aceitar Jesus Não basta Tem que aceitar Jesus E se render a ele Deixar ele mandar Deixar ele dominar Deixar ele reinar Deixar ele prevalecer Deixar a vontade dele Atravessar a sua Isso é nascer De novo Às vezes Você veio Para cá Hoje E quando você Olha para Abigail Como um dia Eu olhei Falei Meu Deus Não tem nada Com essa mulher Não tem nada Parecido com ela Deus Se eu fosse Mulher de Nabal Eu ia lá Dar uns tapas nele Naquela época Foi isso que eu pensei Eu ia falar Vai lá e resolve Se eu fosse Mulher de Nabal Eu nunca Ia pôr minha vida Em risco Qual a insensateza Do meu marido Mesmo que fosse O certo a fazer Se eu fosse Mulher de Nabal Eu ia conversar Afiado demais Na orelha dele Mas eu não quero Ser mais assim Senhor Me muda Me transforma Eu quero Eu quero ser Uma mulher Diferente Para minha Casa ser Alcançada Pela benevolência Do Senhor Para os meus filhos Serem alcançados O texto diz Que pouco tempo Depois A mão do Senhor Feriu Nabal Abigail ficou viúva E Davi Quando ficou sabendo Voltou E a tomou Por esposa Deus Deus muda A nossa sorte Quando a gente Escolhe Fazer o que é certo Eu quero te convidar Ao altar E eu quero fazer Dois convites O primeiro convite É para você Que já é crente Você já ama Jesus E eu não estou Questionando o seu amor De forma nenhuma Eu amei Jesus Desde o primeiro momento Que eu tive contato Com ele Aos 14 anos de idade Mas só quando eu tinha Quase 30 É que eu entreguei O volante Para ele Às vezes Jesus na sua vida É uma pessoa maravilhosa Você ama Jesus Você fala o crentês fluente Você vem na igreja Você Faz tudo certinho Mas o Senhor Acendeu um quarto escuro No seu coração hoje E você viu Que tem áreas Que Jesus Não está reinando Jesus Não está sendo Senhor Um dia Eu descobri isso E falei Senhor Eu quero que o Senhor Reine pleno Absoluto Porque essa vida Meia boca Essa vida De crente Frequentadora De igreja Me faz como O povo no deserto Fico dando volta Dando volta Dando volta E não chego em lugar nenhum Eu quero viver A vida que o Senhor Planejou para mim Eu quero viver Os seus sonhos Os seus planos Para mim Me toma pela mão E me conduz Senhor Me dá um coração Como o teu Transforma a minha vida Muda o meu caráter Arranca os lixos Que eu carrego Dentro de mim Os sacos de lixo Eu não quero viver Uma religião Eu quero viver Um relacionamento Com o Senhor Nunca mais A minha vida Foi a mesma Nunca mais A obra terminou Helena Você está pronta Não Porque o oleiro Não desiste De trabalhar Mas eu me apeguei A ele Eu dei o volante Para ele E eu falei Eu não quero ser Uma religiosa Eu quero ser Seguidora do Senhor Eu quero te seguir Aí ele começou A mexer 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 E a coisa começou A machucar Quando a gente Se depara Com a nossa Própria vulnerabilidade Quando a gente Se depara Com a nossa Própria picaretagem Sabe Com os nossos Defeitos reincidentes Com os nossos Pecados reincidentes A coisa começou A doer 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 E eu falei Deus Eu vou te seguir De longe Jesus Porque de perto Está doendo demais Eu não consigo No dia seguinte Eu fiz essa oração Com essas palavras Gente Eu vou te seguir De longe Porque de perto Está doendo demais Eu não consigo No dia seguinte Chegou um livro Nas minhas mãos Moldado por Deus Do Max Lucado Eu foliei Eu foliei aquele livro Que tinha sido Me emprestado Sem eu pedir Para ninguém Eu virei Algumas páginas E fiquei perplexa Quando eu li Naquele livro Moldado por Deus Siga-me Siga-me de longe Para que a gente Para que a gente Aprenda dele E para que ele Faça em nós O primeiro convite É para você Que já é crente Mas está com a mão No volante Tomando as suas decisões Adaptando o evangelho Para aquilo que você Acha melhor Para você Procurando Jesus Na hora que a coisa Aperta Se você Se identifica Com a Helena Que um dia fui Eu estava exatamente assim Eu já cantava No diante do trono E já estava assim Nesse estado Se você quer Entregar a sua vida Entregar o volante Para Jesus Senhor Ok Eu já entreguei Minha vida para o Senhor Mas eu quero entregar O domínio da minha vida Eu quero me render Eu quero tirar a mão E depender E te seguir E te seguir de perto E não só nos domingos Eu quero te buscar Eu quero me aproximar Eu quero ter consciência Da tua presença Que foi implantada em mim No dia que eu entreguei A minha vida para o Senhor Se você deseja isso Eu queria que você Saísse do seu lugar E viesse aqui ao altar Que eu quero orar Que eu quero orar Junto